Olá pessoal, meu nome é André Lafayette, sou professor e coordenador de clínica médica do grupo Eu Médico Residente. Este é o nosso canal do YouTube em que a gente discute muita coisa de medicina, a gente discute todas as disciplinas, todas as especialidades, sempre com a nossa metodologia de ensinar medicina com base na resolução de questões. Então esse é o nosso caso gabaritando, dessa vez vamos falar a respeito de questões de São Paulo, em que a gente seleciona cinco questões do estado de São Paulo, de bancas relevantes, e a gente vai aprender medicina através da resolução dessas questões, no meu caso a gente vai discutir questões de clínica médica. Então vamos começar aqui com a nossa primeira questão, questão do Hospital Sírio-Libanês São Paulo, 2023, questão bem recente, acesso direto. São avaliados cinco pacientes com rebaixamento do nível de consciência, identificando-se desnatremias, alterações na gasometria e na ressonância de crânio. O indivíduo com maior probabilidade de apresentar edema cerebral mais intenso é o que apresenta, olha só, edema cerebral. Qual é o distúrbio do sódio e qual é o distúrbio gasométrico que leva a edema cerebral? O distúrbio do sódio é a hiponatremia. O que é que eu tenho na hiponatremia? Aqui vai estar a célula e aqui vai estar o fluido extracelular. No fluido extracelular, na hiponatremia, geralmente a hiponatremia ela é hipoosmolar. Então a osmolaridade aqui fora vai estar diminuída. Então o que é que acontece? Vai sair de dentro da célula, vão sair substâncias com substância chamada de osmóis, ou seja, substância com capacidade osmótica e vai entrar o que na célula? Vai entrar água, vai entrar H2O. Então a gente vai ter um edema celular, vai ter edema cerebral. Então é a hiponatremia que leva a edema cerebral. Qual o distúrbio gasométrico que leva também a edema cerebral? Se vocês se lembrarem, se é que vocês se recordam disso, eu ainda me recordo que antigamente, bem antigamente, pacientes que cursavam com hipertensão intracraniana, o que é que a gente fazia quando eles estavam entubados? Hiperventilava esses pacientes com o objetivo de provocar uma alcalose respiratória. Então a gente baixava PCO2 desse paciente e fazia o que? Vasoconstricção cerebral, diminuindo o fluxo sanguíneo cerebral, diminuindo a hipertensão intracraniana. Com o passar do tempo, percebeu-se que isso matava mais os pacientes. Por quê? Porque provocava isquemia cerebral. Então a hiperventilação provoca vasoconstricção cerebral. Já a hipoventilação, a retenção de CO2, provoca vasodilatação cerebral, hiperfluxo cerebral e, portanto, provoca edema cerebral também. Então hiponatremia e acidose respiratória são as duas alterações que vão levar a edema cerebral. Onde é que a gente encontra isso? Letra E, a gente tem um sódio normal, a gente já corta. Letra D, a gente tem hipernatremia, também corta, assim como a letra B, que fala em hipernatremia. Letra C fala em hiponatremia, ok, mas fala, ó, PCO2 baixa alcalose respiratória. Então a gente corta aqui também. Nos resta a letra A. Hiponatremia leva a edema cerebral e acidose respiratória, aumento de PCO2, também nos leva a edema cerebral. Gabarito, então, letra A. Questão bem legal. Vamos adiante. Questão denunciada imenso agora, preste atenção. USP São Paulo 2023, acesso direto. Mulher 65 anos, queixa-se dor crônica em os joelhos quando anda com pior ao longo do dia. Nega a febre ou perda de peso. Apresenta antecedentes de diabetes, deslipidemia e hipertensão em controle clínico regular. No exame clínico encontra-se com índice de massa corpórea de 32 kg por metro quadrado e discreto varismo. Deve ter o que? Osteoartrose. No joelho direito, a leve aumento de temperatura, derrame discreto, exames complementares, mostrar hemograma sem alterações e proteína ser reativa de 8. Três meses após a consulta, a paciente foi atendida em pronto atendimento municipal e encaminhada ao pronto-socorro do hospital terciário por desúria, do lombar e febre a 3G. Deve ser um pial nefrite. Não tem antecedentes relevantes. O exame clínico inicial mostra um regular estado geral, uma hipotensão, taquicardia, febre. Encontrava-se confusa com pontuação na escala de coma de Glasgow de 12 e má perfusão periférica. Ela estava séptica, tem séptico de foco urinário. Sem miologia pulmonar normal, apresentava posição antálgica e doa punho percussão lombar, sinal de jordano positivo. Posteriormente, foi transferida à unidade de terapia intensiva, a UTI. Durante as primeiras horas de evolução, foi ser dada, entubada e foram colocados catéter venoso central e monitorização invasiva da pressão arterial. Após uma hora da introdução de tratamento específico adequado e expansão volêmica, a pressão continuou baixa e a paciente continuou taquicardia. Permanece com má perfusão periférica, sem miologia pulmonar normal. Teve débito urinário apenas de 30 ml nas últimas horas. O eletrocardiograma e a monitorização estão apresentados nas imagens, no próximo slide, considerando os dados de monitorização, qual é a conduta mais adequada. Então, a paciente em seps, que fez expansão volêmica e continua mal perfundida, haja vista a diurese baixa e continua em potência. Esse é um cenário que a gente tem muita dificuldade no ambiente de terapia intensiva. É saber se cabe mais volume ou se não cabe mais volume. Ou seja, se o intravascular está repleto, está legal, ou se a gente tem uma depleção ainda do intravascular e cabe mais fluido e cabe mais volume. Então, para isso existe a avaliação de fluido-responsividade. Antigamente, a gente utilizava parâmetros estáticos de fluido-responsividade durante muitos anos. Utilizou a prensão venosa central. Hoje em dia não é mais recomendada. A recomendação é a gente utilizar parâmetros dinâmicos para avaliar fluido-responsividade. Lembra da curva de Frank-Stahler? A gente identificar os pacientes que estão ainda na fase ascendente da curva de Frank-Stahler. Ou seja, aqueles pacientes que uma vez a gente administrando fluido, eles vão melhorar o débito cardíaco e vão melhorar a perfusão sistêmica. Então, a gente pode utilizar hoje em dia, por exemplo, os pacientes entubados, ventilação controlada, a gente pode fazer a manobra de elevação das pernas, o rising legs. A gente pode fazer também uma avaliação da via cava interior, o índice de distensibilidade da via cava inferior. A gente pode avaliar a variação do débito sistólico e a gente pode avaliar também a variação da pressão de pulso. Vou chamar aqui de VPP. Pressão de pulso, lembra a diferença da pressão sistólica pela diastólica. Então, a gente subtrai da sistólica o valor da pressão diastólica. Essa é a pressão de pulso. O eletrocardiograma, a gente observa que esse paciente aqui está em ritmo sinusal, está em cardíacinusal. Porque para a gente avaliar a variação da pressão de pulso, o paciente tem que estar em ritmo sinusal, o paciente tem que estar entubado, em ventilação mecânica controlada, com volume corrente de pelo menos 8 ml por quilo. O que é que a gente observa? Olha só, aqui a gente tem a variação da pressão de pulso. Nesse primeira parte aqui, a gente tem uma determinada pressão de pulso e aqui depois a gente tem uma pressão de pulso menorzinha. Quando essa variação é maior do que 13%, é um sinal de fluido-responsividade, ou seja, cabe mais volume. A gente aqui não dá para a gente calcular a variação da pressão de pulso, que a gente tem os valores aqui representados nos gráficos. Mas subjetivamente dá para a gente perceber que houve uma variação grande da pressão de pulso entre os batimentos cardíacos. Então a gente dá para supor que essa variação da pressão de pulso é maior do que 13%, então esse paciente ainda é fluido-responsivo, ainda cabe mais volume. Então letra A, o volume corrente deve diminuir pelo risco de barotrauma, não é o caso aqui pessoal, não deve diminuir o volume corrente, o paciente ainda precisa de volume, não tem nada a ver com a ventilação. B, a expansão volêmica deve continuar para elevar o débito cardíaco, perfeito. Se ele se tornar não fluido-responsivo, em algum momento a gente começa a droga vasoativa. A punção para livre do derrame pericard deve ser realizada, não tem nenhum dado que sugira para a gente um tamponamento cardíaco. A droga vasoativa de escolha é a dopamina pelo maior efeito miocártico. Se a gente fosse utilizar a droga vasoativa nesse momento, seria a noradrenalina e não a dopamina, que é o vaso constrictor de escolha. Mas nesse momento ainda cabe mais volume, porque supomos que a variação da pressão de pulso ainda é maior do que 13%, então ainda é fluido-responsivo. Questão muito legal do dia a dia, gabarito letra B. Vamos seguir. Questão agora mais curtinha, da Unicamp 2022, acesso direto. Homem 36 anos, presta atenção na epidemiologia, um homem jovem, iniciou quadro de dor e vermelhidão ocular direita sem perda da acuidade visual há dois dias, um quadro agulha. Então ele tem a dor e vermelhidão e hiperemia ocular, mas sem perda da acuidade visual. Refere dor lombar pela manhã, olha só, após longos períodos em repouso. Então isso sugere que essa lombalgia é de que caráter declarar tem inflamatório. A dor piora com repouso. Faz tratamento de artrite no joelho esquerdo, ou se tem uma artrite periférica associada, antecedente familiar, pai e tio apresentam quadro semelhante. Então ele tem uma história familiar e olha só, só em homens, pai e tio. Radiograma e ressonância nuclear magnética evidenciam sacro e leite. Então o que é que esse paciente tem? Deve ter uma espondilum artrite soronegativa. Nesse caso deve ser a espondilite anquilosante. A hipótese diagnóstica do quadro agudo é, só com essa informação, só suspeitando de espondilite anquilosante, eu nem precisaria saber de oftalmologia. O pessoal já pode se desesperar, André, pelo amor de Deus, eu não sei nada de oftalmologia, uma coisa que a gente não estuda muito na faculdade, não precisa. Sabendo o que é a espondilite anquilosante, que é uma espondiloartrite soronegativa, qual a manifestação extraarticular mais comum da espondilite anquilosante, isso despenca em prova, é a oveite anterior aguda. Então só com isso a gente acertaria. Mas vamos lá. Letra A fala em cerato conjuntivite seca. É aquele olho irritado, aquele olho seco, geralmente tem a sensação de que tem areia nos olhos, geralmente não costuma doer. Eu encontro isso muito frequentemente na síndrome de Jogren e não na espondilite. Esclérite necrotizante é um acometimento grave da esclérite, eu tenho necrose, então vou ter uma grande hiperemia, muita dor ocular, vou ter uma área branquinha avascular responsável pela necrose. Geralmente eu vou encontrar isso em pacientes mais velhos e não tem associação com a espondilite. Oveite posterior. A oveite anterior, isso aqui é uma regra prática, é uma dica geral que vale muito para a prova, As oveites anteriores geralmente estão associadas a patologias autoimunes, a doenças reumatológicas. A oveite posterior, também chamada de coreo-retinite, geralmente está associada a situações de infecção, como por exemplo a toxoplasmose. Então a oveite posterior geralmente cursa com a perda da acuidade visual, mais exuberante, é que esse paciente quase não tem perda da acuidade visual. Então aqui, falso. Oveite anterior. Geralmente essa oveite é bilateral, não precisa ser concomitante, é acometer os dois olhos ao mesmo tempo, mas ela costuma, acometemos os olhos, e costuma ter um caráter recorrente, e é a manifestação extra-articular mais comum da espondilite anquilosante. Gabareto então para a gente, letra D de data. Vamos lá. Mais uma questão agora. Do Hospital Israelita Albert Einstein, em 2022, acesso direto. Criança de 4 anos, foi levada à unidade básica de saúde por ser contactante de tuberculose. Lembrando que crianças com menos de 5 anos, contactantes de tuberculose, são prioridades para avaliação. Assim como pacientes, por exemplo, que vivem com HIV. Pessoas que vivem com HIV também são prioridades. A mãe foi diagnosticada com tuberculose pulmonar, é aquela tuberculose que transmite, de fato, assim como a tuberculose laríngea, há uma semana. Os familiares referem que a criança está bem, sem sintomas respiratórios, negam perda de peso, febre, adinamia ou anorexia. O exame físico apresenta cicatriz de BCG que recebeu na maternidade e não foi detectada nenhuma outra alteração. Então, essa criança está assintomática. Beleza? Ela é um contactante assintomático. Segundo as recomendações do Ministério da Saúde, entre as condutas terapêuticas propostas a seguir, a melhor para essa criança nessa consulta é, se a criança estivesse sintomática, a gente ia fazer o quê? Ia fazer o PPD, que é a prova tuberculínica, o teste tuberculínico, a gente faria a radiografia de Tórax e a gente investigaria. Ia tentar a baciloscopia, se ela fosse capaz de ter escarro, ia tentar a avaliação de gênero experto no escarro. Apesar de não ser tão útil em criança, mas a gente poderia tentar a baciloscopia, dificilmente não será negativa, mas se for positiva, confirma. Mas se ela está assintomática, a gente vai ter que fazer o quê? Teste tuberculínico e radiografia de Tórax. Porque mesmo que ela esteja assintomática, se a radiografia de Tórax mostrar uma alteração característica, a gente vai ter que investigar primeiro a tuberculose doença, uma vez afastada, a gente pensar em tuberculose latente. Se a radiografia de Tórax for normal, e o PPD for maior ou igual do que 5 milímetros, essa criança tem indicação de tratar a tuberculose latente. Então, para crianças menores do que 10 anos, contactantes de tuberculose, o Banal do Ministério da Saúde manda fazer teste tuberculínico e radiografia de Tórax. Se fosse para indivíduos com mais de 10 anos, adultos, a gente começaria com o teste tuberculínico. A depender do resultado, se ele fosse positivo, a gente faria a radiografia de Tórax para ver se tem alguma lesão. Para crianças menores do que 10 anos, a gente faz os dois. Teste tuberculínico e radiografia. Então, letra A. Solicitar a radiografia de Tórax frente e perfil, PA e perfil, iniciar tratamento com isoniazida. Não, nem sei se ela tem tuberculose latente. Se ela tivesse HIV, fosse paciente com HIV, aí a gente faria, tá certo, a isoniazida, faria tratamento de Tbilatente independente de PPD. B. Mantenha a criança em observação sem necessidade de exames. Não precisa de exame. C. Solicitar a prova tuberculônica em radiografia de Tórax, PA e perfil, frente e perfil. Perfeito. E D. Solicitar a prova tuberculínica e iniciar tratamento com rifampicina. Não. Tratamento de Tbilatente, uma vez a radiografia de Tórax normal, teste tuberculínico positivo, a gente faria tratamento de Tbilatente. Mas nem tem o resultado ainda, e nem tem a radiografia de Tórax. Então, o gabarito ficou, de fato, letra C. E nossa última questão, do IANSP, São Paulo, 2020, acesso direto. Mulher de 26 anos de idade, faz dieta vegetariana rígida, há cerca de 10 anos. Então, tem vários anos de dieta vegetariana estrita, dieta vegana, sem ingerir produtos de origem animal, como carne, peixe, ovo, laticínios, entre outros. Apareceu esse cenário em prova, temos a obrigação de pensar na deficiência de vitamina B12. Temos a obrigação formal, não dá para errar isso. Essa é a característica que a gente tem que pensar em deficiência de B12. Refere comer uma grande quantidade de proteínas, oriúneas de feijão, leguminosas e grãos, além de frutas, legumes e verduras. Em relação ao hábito alimentar, os achados mais prováveis da paciente apresentar são. Letra A, depressão, tetania, mononeurite múltipla, pele seca e espessada, depressão, neuropatia periférica, a gente geralmente encontra isso na deficiência de piridoxina, tá certo? Não é o caso. B, glossite, anemia, parestesia, perda da sensibilidade e vibração à posição. Isso aqui está certo, não pode ter glossite nas anemias carenciais, é uma anemia macrocítica, megaloblástica, se a deficiência de B12 pode cursar com alterações neurológicas, parestesias, perda da sensibilidade vibratória e da noção de posição segmentar por acometimento das fibras proprioceptivas. C, hematomas e peteca, a gente geralmente encontra isso no escorbuto, na deficiência de vitamina C. Hipercaratose folicular, a gente também pode encontrar e redução da acuidade visual, a gente geralmente encontra na deficiência de vitamina A, cegueira noturna, xerofitalmia, a gente pode encontrar deficiência de vitamina A. D, hiperpigmentação cutânea, fissuras da língua, diarreia e demência, olha só, são os três D's, é a deficiência de vitamina B3, a niacina, então diarreia, demência e dermatite, a pelagra, a gente pode encontrar na deficiência de vitamina B3, a niacina, falso. pancitopenia e hipoelgesia, pancitopenia a gente pode encontrar, assim, na linha megaloblástica, deficiência de B12, hipoelgesia, alteração do paladar, até pode, mas erupção cutânea, psoriata e eczema, a gente geralmente encontra deficiência de, e a sina de B3, é a famosa pelagra, mais comum em indivíduos etilistas, desnutridos, em regiões expostas ao sol, portanto, o gabarito, aqui nessa nossa última questão do gabaritando São Paulo, foi letra B de bola, espero que tenham gostado, deem um like aí, se gostaram do nosso material, passem a nos seguir, aqueles que ainda não nos seguem, porque vocês tem muito a aprender, tem muita coisa bacana aqui no nosso canal, abraço a todos. Tchau.